E o Ministério Público ajuizou a ação por improbidade administrativa contra dois fiscais de obras da Prefeitura de Londrina que teriam expedido a BITSE para obras irregulares. A ação de improbidade administrativa é contra dois fiscais da Secretaria de Obras, Vitor Francisco Menon e Sérgio Florencio Espósito, e um construtor, Maurígio Rodrigues dos Santos. O documento cita sete casos em que foi concedido o BITSE sem que o imóvel cumprisse todas as exigências. Por exemplo, piso tátil, escoadouro e, portanto, isso era necessário para a emissão do BITSE, mas eles constatavam a sua presença quando, em verdade, estavam ausentes. Essas irregularidades foram apontadas pela Comissão Especial de Inquérito da Câmara e depois confirmadas pela Corregedoria Geral do Município, que chegou a punir os fiscais com 30 dias de suspensão, com corte nos salários e também de possíveis promoções. Mas, como houve recurso, a decisão final deve sair até 10 de julho. De qualquer forma, a sindicância apontou que Alvaraz eram emitidos em tempo recorde de até 18 minutos. Este servidor distribuía para um fiscal diretamente. Esse fiscal, então, informava, 18 minutos, mais ou menos, depois do protocolo, as informações do local do imóvel, como se ele estivesse ido ao local, levado à planta e verificado, se, de fato, a construção estava de acordo com o constante do projeto. O que era uma suspeita para o Ministério Público é uma certeza. Houve, sim, o pagamento de propina. No caso citado na ação, 300 reais para a emissão do abitse e sem fiscalização. Não existe razão para um agente público emitir um documento público, falsamente, que não seja para beneficiar indevidamente o particular e também receber benefício próprio. Por isso, o promotor defende que a suspensão é uma pena branda demais. O município de Londrina pode e deve demitir essas pessoas porque inseriram declarações falsas em documentos públicos. O secretário de obras preferiu não comentar as investigações da Corregedoria e do Ministério Público. Segundo ele, o problema que persiste é a falta de fiscais. Tanto que dois engenheiros foram deslocados para a fiscalização de abitse. Especialmente aquelas obras maiores, que impactam maior. E os demais fiscais fazem aquelas fiscalizações de obras mais residenciais, de unidades de menor área. Hoje, uma emissão de alvará demoraria de 15 a 20 dias. Além da redução do tempo de espera, o secretário garante que medidas estão sendo tomadas para impedir a concessão irregular de abitse. Nós temos várias ações, né? No caso de dúvida, relatório fotográfico. No caso de dúvidas, uma nova vistoria, uma nova checagem. Além da própria conscientização dos profissionais. O advogado Emanuel Casagrande, que defende os fiscais, disse que ainda não tem conhecimento da ação. O advogado Edson de Jesus Deliberador Filho, que acompanhou o construtor em seu depoimento ao Ministério Público em abril do ano passado, disse que não sabia da ação e nem sabe se vai continuar defendendo Maurídeo Santos.